Ué, e saiu rindo? Não, porque sorrir é na Sorridentes, é ou não é? Consiga esse recado da Sorridentes! Para nós da Sorridentes, a odontologia deve ser completa, de qualidade e acessível para todas. Aqui você encontra o melhor atendimento em tratamentos clínicos, estéticos, ortodônticos, implantes e até exames. Tudo num só lugar. Com mais de 26 anos de experiência e 450 unidades no Brasil, já transformamos mais de 5 milhões de sorrisos. Agora é a sua vez. Agende uma avaliação. Sorridentes. O Brasil merece sorrir assim. O Brasil merece sorrir assim. Eu vou mostrar um caso, senhoras e senhores. Vivo. Um testemunho vivo. Um testemunho vivo. Por favor, mostra aí. Olha, minha gente, ele vivia adoecendo sem saber, porque o problema bucal, ele causa vários outros problemas, né? Então, além, não era só o mau hálito dele que incomodava os colegas, era, sabe, infecção mesmo, aquela coisa. Exatamente. E ele tinha acabado de chupar um caju quente e enxotudo, né? Podre, 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 podre. Mas vejam bem, olha lá, olha lá, olha lá. Se vier para cá, ponha. Se vier para cá, ponha. Tire ele. Delegado, tire, tire. 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 Então pega, aí eu tiro você. É. Viu? Isso é prevaricação. Eu mando o delegado, eu sou o Secretário de Segurança Política. Então, esse caso já estava perdido pela ciência. Ninguém queria pegar. Só sorridentes. Doutor Kleber, com aquela paciência. A doutora Carla. E quem foi que tratou dele mesmo, a corajosa? Foi a doutora Camila. Quem foi que... Doutora? Otávia. Bixinha, tá com as mãos hoje no álcool até hoje. É. Não. Ela tá com as mãos no álcool até hoje. Cale a boca A sorridentes é assim Quando você menos imagina Ela faz um milagre Olha, se o caso dele teve solução Mostra aí, mostra aí Eu fico na frente Quando eu fizer assim, fica silêncio Se ele teve Vai arrumar também Isso é um comercial Pelo amor de Deus, é um cliente meu Um dos melhores clientes Dois casos não O Céu estava fazendo a interpretação Olha Lógico Exames, consultas, tudo Tudo num só lugar É a sorridentes A sorridentes há mais de 26 anos Transformou mais de 5 milhões de sorrisos dos brasileiros De uma ponta a outra desse país Clínica completa Se Zé Ressaca teve solução Imagina você, seu filho, sua mãe Problemas ortodônticos, estéticos Implantes, inclusive exames Nas sorridentes Tudo é pensado para você conquistar aquele sorriso de primeira E sorriso de primeira é? Sorridente Sorriso de primeira é? Sorridente Esse rapaz não podia mastigar nem um chiclete Não, e... Já estava com uma dor Uma dor Não podia expar um picolé, né? Quebra queixo Calabriou, calabouca Agir na avaliação agora 0800 601 1520 0800 601 1520 0800 601 1520 Sorridente, Brasil Aê! Intimundo, Maranhão